Música No vídeo de hoje eu vou fazer um estudo de vlog aqui pra poder mostrar pra vocês como é a minha rotina assim de estudo no dia a dia Como é que a pessoa grava um vídeo desse jeito? Hã? Vamos sair? Pra quem ainda não sabe, eu acho que a maioria de vocês sabe né? Eu tô no terceiro ano do ensino médio, sim gente, o último ano E assim, a gente tá com tanta coisa pra fazer gente E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é a minha rotina né? De segunda-feira e de quarta, que de quarta é igual a minha segunda Eu já vou explicar pra vocês o porquê Vocês viram também no comecinho aí do vídeo né, que eu tava na escola Hoje foi muito legal, a gente foi no laboratório, na aula de química Agora eu tô fazendo o que gente? Itinerário De segunda e de quarta-feira eu tenho itinerário gente, que é o que? A aula tarde A maioria das escolas é o que? A aula é presencial né, mas a minha gente é a única escola Eu nunca vi outra escola que é assim Que o itinerário é o que? É online gente E aí assim, eu fico aqui na minha cama e eu luto com o meu sono Porque vocês me conhecem né, vocês sabem que eu amo tirar um gostinho de tarde Mas não dá E eu acho que eu prefiro que a minha itinerária fosse presencial viu gente Assim, a coisa boa é que eu posso ficar deitada Mas o ruim é que eu não posso dormir Pra dar uma energia gente, eu vou comer até um chocolate Porque né, passou Páscoa né Aí eu tô com um monte de doce aqui gente Vou pegar um pedacinho Esse é o reflete da minha tia, olha que delícia Se vocês ganharam gente, chocolate na Páscoa, tique nos comentários Mas então agora são duas e meia E eu vou ficar até as cinco horas aqui gente, nessa aula Porque meu dia de segunda e quarta é assim Só fico vendo a aula Gente, não faço mais nada praticamente Porque acaba assim Depois tem que fazer isso de casa Aí acabou o dia praticamente né Nossa, eu adoro esse chocolate hein Mas agora eu vou ver a aula aqui Se por algum acaso acontecer eu dormir gente Aí minha mãe filma aí Pra vocês verem Mas eu acho que eu não vou dormir hoje não Dois horas depois Olha aí Quem que quer fazer aula presencial Ei Ju Ju Você não tava tendo aula? Uhum Mas porque eu deixei passar um pouquinho mais, olha Levanta a peguicinha Você tem lição pra fazer Uhum Acordei gente, finalmente Agora são sete e quarenta Sete e trinta e sete Eu não sei se eu como ou se eu faço lição Eu acho que eu vou fazer lição primeiro né E aí depois eu como E aí eu já fico livre com isso E a minha lição gente É de um jeito diferente Porque no celular Eu vou mostrar agora pra vocês Olha aqui gente É por um aplicativo aqui Que eu falei pra vocês né Que foi na minha unha Que ela quebrou Fiquei super triste Mas Aí tem aqui gente Todas as minhas apostilas Vou entrar aqui Que é a que eu vou fazer Na de biologia Que é essa aqui Porque eu tive aula de biologia É Tive aula de biologia hoje Aí é assim ó gente Calma aí Esses estudos aqui eu já fiz Vou fazer agora Aqui gente É do módulo seis Que foi o módulo que a gente fez hoje Aí tem as tarefas gente Tem a mínima A complementar E a desafio Aí a gente tem que ler Aqui o trecho da apostila E aí depois a gente clica aqui E faz exercício Que ou ele é de alternativa Ou é de escrever E aí a gente faz aqui ó Que nem esse Que é de alternativa Se a gente quiser A gente pode ver Uma videoaula aqui Que eles disponibilizam E gente É assim que eu faço A minha lição E aí já tem o gabarito também Eu acho bem legal A única coisa ruim É porque tem muito exercício Muito mesmo Então assim Às vezes eu dou uma acumulada Sabe Aí é pior Então Hoje eu vou fazer A que a gente teve aula hoje Agora mesmo Pra eu já me livrar Tenho que fazer De química também E de biologia Vou aproveitar então Fazer a lição Agora coloquei o meu fone Porque eu vou fazer A lição escutando música Gente Essa minha playlist aqui Ela chama Folkmore Porque é uma mistura Dos álbuns Folklore E Evermore Da Taylor Swift Gente Eu amo essa playlist Agora eu vou colocar ela aqui Pra escutar Que eu já tava escutando né E agora eu vou fazer Os meus exercícios Terminei de fazer a lição Gente Eu li meu estado né Que eu tomei Acabadinha Hoje né Agora eu vou comer Que eu to morrindo de fome E depois eu acho Que eu vou De separar as coisas É porque gente Quando tem itinerário Meio que acaba com o meu dia Sabe Porque eu fico até 5 No itinerário Dei uma dormidinha E depois Mas aí amanhã Eu vou estudar Mas hoje eu já vou Separar as coisas Porque sabe Eu tenho simulado Mas eu vou comer Depois eu explico Melhor isso pra vocês Ah e eu vou comer o de sempre Que quem acompanha os vlogs Aqui do canal Já sabe Que eu tomo café com leite Com um pãozinho Com umas bolachinhas É sempre assim Já tomei meu café Agora abri aqui a postila Tô dando uma revisada Em biologia B Porque a lição que eu fiz É de biologia A Que a gente tem A e B né Aí eu tô vendo aqui Um pouquinho de biologia B Um assunto gente Que eu não gosto tanto assim Aquele negócio de Como é o nome De lipídios De polissacarídeos Esses negócios assim Não sei se vocês já viram sobre isso Mas porque assim gente Eu tenho no total Esse ano 12 simulados Exatamente 12 simulados do que? De sábado Da 1 a 7 horas da noite Gente De o que? De preparativo pro Enem Então assim Dois finais de semana Por mês A gente tem que fazer simulados Na escola Igual assim o Enem Um dia de redação Em linguagens E outro dia de De exatas De natureza Enfim Gente é bem cansativo Mas né É necessário né Porque vai chegar lá no Enem E a gente já vai estar com prática Então é bom né gente Tem uns Como que é aquele ditado? Tem uns males Que vem para Um negócio assim não é? Tem males que vem parabéns Tem males que vem parabéns Gente Esse é o ditado E é isso né Meio cansativo Meio chato Mas vale a pena no final E aí gente Tô dando uma estudadinha assim Meio que Né Pra dar uma revisada Pra não deixar muita coisa acumular Porque agora esse sábado Eu já tenho simulado E aí no sábado que vem Eu já tenho outro Ah E agora Sexta-feira agora Eu tenho uma festa de uma amiga Que eu acho que vocês até sabem Quem que é Mas eu vou gravar pro canal Não vou contar agora Sábado No dia seguinte Eu tenho simulado Ou seja Vou chegar em casa 6 horas da manhã 5 horas da manhã Pro Meio dia e meio Que você tá na escola Ai gente Não tô preparada Mas eu vou fazer os dois gente Porque tem que ser assim né Você tem Tem que fazer as duas coisas Você vai Vai pra festa Mas depois você tem que estar lá na escola Fazendo simulado né Mas aí que bom Por causa da quantidade de simulados A gente tem menos prova Então a minha primeira semana de prova Vai ser só em maio Só mês que vem Mas isso a gente já vai ter feito Três simulados Que a gente vai ter simulado em maio também Junto com as provas Então eu acho que gente Até melhor Eu fazer mais simulados E menos prova Do que mais prova E menos simulado Mas quando era ano passado A gente tinha mais prova Porque a minha escola é trimestral Então tipo assim A gente tinha seis semanas de provas Agora a gente vai ter três só E eu acho que isso vai ser bom Porque a gente tem vários simulados Mas então agora Eu vou terminar De ler aqui esse módulo Só um pouquinho mesmo Porque meu cérebro Já tá embaralhando as palavras Já não tá dando muito certo Aí eu vou tomar um banho E aí depois eu já volto aqui pra vocês Prontinha pra dormir Já tomei meu banho Tô cheirosinha agora E já são quase dez horas praticamente E eu já vou dormir gente Mas que eu tenha dormido de tarde hoje Eu estou cansada Então eu já vou dormir Porque amanhã Eu acordo cedo Pra ir pra escola E amanhã eu tenho inglês também Mas então Foi essa A minha rotina Esse estudo de vlog Aqui com vocês Então pessoal Esse foi o vídeo Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De curtir bastante O vídeo aqui Se inscrevam no canal Aqui embaixo também Um beijão pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Agora eu vou dormir Que eu tô com sono Você vai dormir comigo Harry Vai Tchau 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 Tchau